Quais foram as fotos mais famosas que você fez assim? Ai, ó, eu vou te falar que... Eu não consigo avaliar esse negócio de mais famoso ou menos famoso, mas... Não mais famoso, mas aqui deu mais barulhos. Mas, por exemplo, eu vou lembrar da minha primeira que eu acho muito legal. Legal. O Sorocaba, ele tava... Eu não sei, eu já falei um monte de marca aqui, mas eu não sei se pode falar. Ele tava no restaurante, aqui nos Jardins, e ele tava junto com a Iris Stefanelli, a Siri, né? Cara, que casal improvável. Totalmente improvável. E, assim, eram duas e pouco da manhã, viraram pra mim e falaram meu, eles tão aqui, eles tão muito pertinho e não sei o quê, papapá. Te juro, duas e pouco da manhã, eu nos Jardins, eu subi numa árvore e fiquei lá. E o Sorocaba ficava conversando com ela dentro do carro. E eu fazendo as fotos, mas os dois só conversando. Eu falava, caralho, não rende, né? Porque duas pessoas conversando, tudo bem. Chamou uma amiga pra jantar e... Um abraço. Tudo bem. Tipo, ah, legal, mas não vale tanto. E eu ficava, vai, caralho, beija, beija, beija. Eu te jurei, os caras quase uma hora conversando dentro do carro. Daqui a pouco, beijou, parecia gol da seleção. Eu... Eu desci da árvore e falei, ae, caralho, eu esqueci que, sabe, o cara tava ali. E eu falei, ae... Aí ele, tipo, os dois desceram do carro, tipo, mano, o que você tá fazendo? Aí eu, tipo, ah, não, não, saí, saí, sabe? Depois eu encontrei com ela e, tipo, ela falou, ah, a gente era solteiro, não tem problema nenhum. Pô, fiz um monte de trabalho com um, com outro. Mas foi, foi uma história interessante, foi. Acaba mal devagar, né? Pô, a gente já descobriu que o Sorocaba ia devagar aqui. Pô, devagar pra caralho, hein, Sorocaba? Tô contando música, mano, beija logo. Pô, o cara tá casado hoje em dia com a Bia. A esposa dele tá grávida, acho que de sete, oito meses. Sim, mas para transar agora, demorou. Não, é. Tá de sete, oito meses porque o Sorocaba demorou. Foram dois anos pra começar. É, não, o Sorocaba. Não, isso daí você bota, sei lá, tem dez anos atrás. Demora pra caralho em Sorocaba. Porra, mano. Pô, Sorocaba. Porra, mano. Porra, deixou eu em cima da árvore uma hora esperando. Pô, se junte aí, lá é mais. Porra. Entendi, entendi. Você até ficou puto. Sorocaba, beija logo a mina que eu tô puto aqui no lugar. Eu juro que eu quase desci do carro e falei... Ela tá te dando mó. Porra, ela já tá aqui, ó. Sorocaba, ela mexeu no cabelo. Entenda os sinais. Não é que a mulher tá aqui assim, ó. Ela tava assim pra ele, é claro, e não sei o quê. Porra, entendam os sinais? E o Sorocaba falou, não, meu signo, eu sou capricórnio. Que pariu, eu vi o papo do signo. Eu tenho 112 cabeças de gás. Ai, caralho, lá viu o Sorocaba com a porra do papo do gás. A energia, caraíva. Entendi, Sorocaba. Maravilhoso. Ouro de jacaré. Maravilhoso. 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 Legenda por Sônia Ruberti